Olha esse sofazão de 3 metros e 20 aqui na Family House Decor. Você quer ele sob medida? Tem também retrátil reclinável no suede, no linho. Mas você quer pronta entrega? Tem muita coisa pronta entrega. Toda loja aqui pronta entrega. Tem peça única também aqui pra você. Vamos mostrar esse sofá pronto entrega? Ele tem 2 metros, retrátil reclinável e pronto entrega. Tem várias cores. Por 12 parcelas de 1,59. Dá tempo pra você deixar sua casa bonita nesse final de ano. Já se imaginar com outros estilos de sofá também. Quer maior, quer menor, quer de canto. Quer poltrona pra compor seu ambiente. Mesa de jantar tá precisando? Vamos lá. Essa aí é peça única com 6 cadeiras, tampa e vidro. Por 15 parcelas de 1,59. Mas tem outras mesas de jantar. Uma outra opção de sofá também tem 2,90 metros. Peça única, retrátil reclinável pra esticar as pernas. Por 12 parcelas de 1,59. Tem lojas aqui. Três endereços, tá? Maraginal Tietê. Tem lá em Guarulhos, ao lado da Dutra e Raposo Tavares. Anota o WhatsApp no 9252515709. É até 15 vezes pra você. A Family House Decor. A Loja da Família. Aproveita. A A